O blog começa assim, ó Milton Torres, Neto Transmissão E a Fonte Nova aqui, ó Daquele jeito Quadrão Zoni, pautorando Coisa boa, viu? Bebidas Bebidas ali, sonzinho ao vivo E essa visão aqui Única, tem que ir respeitável Fala Léo, não vou nem Desejar boas-vindas a Fonte Nova, né? Porque deve ter sido a sua segunda casa aqui nesse período Fala um pouco sobre o Quadrão Zoni A felicidade de estar aqui em um dos maiores clubes do Brasil No maior clube do Nordeste É isso aí, eu que agradeço a recepção De toda a nação tricolor Estar aqui no Bahia é a realização de um sonho A Soccer Hospitality, que é a empresa Proprietária do Esquadrão Zoni, é uma empresa que eu criei Lá em 2012 E estamos nos grandes clubes do Brasil E realmente o Bahia é um clube que faltava no nosso portfólio Com toda essa nova História que o Bahia vem construindo E tudo que ficou nessa história Maravilhosa, não tinha como não estar aqui Então foi um trabalho em seis mãos Juntamente com a Arena Fonte Nova Junto com o Bahia e com a Soccer Hospitality Consegui realizar o sonho Que é trazer um serviço ímpar aqui pra dentro da Fonte Nova Uma proposta diferente O torcedor que quiser vir um dia Com um serviço diferenciado O Open Bar, o Open Food Encontrar seu ídolo Pegar o autógrafo do seu ídolo Fazer a foto É vir pro Esquadrão Zoni Essa é a nossa proposta O bacana assim Enquanto torcedor apaixonado do Bahia Que vive isso aqui há muito tempo É que nos mínimos detalhes a gente percebe ali A sutilidade de reconhecer a história do clube Nossa mesa por exemplo O filme ali Vitor, rapidinho Tá o nome de Carlito né Que é o maior artilheiro da história do clube Em outras mesas também outros nomes Já tive a oportunidade de falar com Marcelo Ramos Que é um dos maiores artilheiros da história do Bahia também Como foi esse cuidado, como foi esse processo De conhecer um pouco mais sobre o clube O torcedor, as vezes o pessoal pode achar que não Mas o torcedor se importa muito com isso De ter o reconhecimento, simbolismo, representatividade Fala um pouco sobre esse processo que tá imerso aqui no Bahia agora Legal, essa é a nossa diferença Quando a gente surgiu lá atrás foi pra realmente Resgatar a história dos clubes E fazer com que essa paixão florasse Florasse na pele do torcedor que vem Hoje você vem pro estádio Você tem comodidade, assento Você tem uma visão espetacular Mas as vezes falta essa essência Respirar o Bahia no caso Você chega, você tem um símbolo de um camarote Que leva as marcas do Bahia Você chega numa mesa Lembra da história de Carlito, de Bobô E por aí vai Então isso é legal Trazer essa nostalgia Você mostrar pro filho, pra uma criança A história, o que aconteceu lá atrás Por que ele é Bahia Quem é o Bahia Então é isso A Soccer Hospitality é isso Fazer que você viva um dia inesquecível Um match day Que é o que a gente chama, né Sete horas de festa que nem Vivendo e consumindo Esporte Clube Bahia Maravilha Pra poder fechar com o pé quente Palpite pra hoje Com certeza mais um triunfo A gente começou Com um belíssimo triunfo aqui na Na semana E eu não tenho dúvida Que hoje é 4 a 0 E jogando fácil, viu Porque eu quero mesmo É dia 7 de abril Boa, maravilha Valeu, Léo Obrigado, viu Satisfação Tchau Tchau E atenção Senhoras e senhores Pedimos para que todos Fiquem em posição de respeito Vamos aos ex-execções dos ídolos A Bahia, o índice 1, o Nozumeiro Faltam 7 minutinhos para acontecer E que Bahia garante a Língua e a Rússia A Língua e a Língua e a Língua e a Sordeste Vamos ser campeão O time de ter um contínuo A Língua e a Língua Controla a bola, vamos que vamos, mais um vlog Lá vim Maranhão Vou deixar aqui filmando que eu acho que vai ter um no começo Eu já acho que eu achei errado, meu Deus Começou bem E aí meu querido Rainha, palpite para hoje aí, esse jogo Palpite? Bahia 3x0, over 2,5 no jogo hoje Over 2,5? Teve gente que botou grana nisso hoje, viu? Nosso querido Uli, Ulinho Ali não consegue ficar sem fazer uma peste Tem embasamento, nosso querido Neto E aí Vitor Torres? Vitor Torres, palpite para hoje Rapaz... Em um tom de protesto para o que vai acontecer com a bandeira Enfim, o primeiro tempo vai ser devagar Acho que o segundo tempo ele também vem Vai ser um balão de carga para escuteiro O Maranhão deu um balão para frente, olha o perigo O Rafael, finalzinho com esse, ele vem no peito, na grama Pato de cabeça, caí, tudo faz, ele não consegue conseguir Agora puxou, agora puxou Vitor Torres, palpite para o Riversideire O Lucas Leiva E aí, rapaz ele vem no Maranhão Olha o futuro, vem no rapaz Cacitamos, do Agacuere da direita, viu Bahia Cacuere da camada com o Ribeiro Agar o Camus, vem no Pé Alexandre, vem no padrão de aço Buscando o perdão da partida É Alexandre, não vai seguir do Maranhão Viu Bahia, cuesta É isso, passa com esse, vai para cima deles Juga na esquerda, olha para ele Agar por o Biel, vem o padrão de aço Fiel, mentia, mole cara, dois em cima dele, volta com o Luciano Juba, e não vai ficar criado, fecha muito dois passos, vai ganhou. Os caras ali estão indo aí com dois, três aí para a marcação, e não sei se, pô, não tá lá fazendo aqui, pô, não tá lá fazendo aqui, pô, não tá lá fazendo aqui. Isso é um ponto importante, não é? Assim vai ir, pela esquerda, pela direita, pega todo o dinheiro, cortou para a direita e partiu a mão, para trás, para o quarto, cruzamento. Não é agora, pô, não, não é agora. Dá vontade, pô. Cabeça para o vento, e ela defendeu o primeiro, dois em cima. E o Bahia, Piano, mais esquerda, Piano, mais esquerda, Piano, passa para o cara, Alexandre, vem para o Alexandre, atireta o primeiro, três passos, voltou para o centro do vento, voltou para o Brasil, voltou para o Brasil, voltou para o cara, Alexandre, caiu para o Gira, se puxa, tem Maranhão pelo meio, Jean Lucas, para a esquerda, passa para o cara, Alexandre no meio, não tem ajuda às vezes, coloca muito o passo do Bahia, para o cara, Alexandre, faz o pessoal do Bahia, só para o Jovem He лиro, vai para o Jovem Heirão, esse é o Bahia, o recome aparecer, espacelha, aqui na cima, Vobilwritten, vai passar aância e vai passar as sa Claro Escond forskją, opa o direita, a importância, vai pra ele, na época, agora, passando, feito brilho, presciroso, O que é isso? O meu zagueiro aí, rapaz! Falta! O que é isso? Aí ele vai dar aí, ó! É o bom de um corno, é o bom de um corno! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Passa alguém com ele! O cara sozinho, velho! O que é isso? Passa alguém com ele! O cara sozinho, velho! Olha a bola! Penalti! Passa de maluco, meu irmão! O bom é estar aqui, ó! Que nem o Victor! O jogo está ruim! O que está valendo a perda de comida, hein? Espero que o Bahia seja melhor e seja a altura aqui do escadrãozinho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem gente que não te bater por aí... Muito loucura! Tem gente que não terá tudo pra cair de jogar! O que é isso? É, tem gente que não terá tudo certo! Quer dizer, né? É um bode ali por aí, né? O que é isso? É, o que é isso? É! É, hein! Boa bola Fuzila Meu Deus, quase gol do Maranhão agora É isso Vambora Vambora Vambora, bora escufiando Que loucura Joga pra frente Abre na direita Abre na direita, Cano Gilberto, vai pra dentro, toca e vai Gilberto, vai pra cima Loucura Bola, aí ele vai Ele dá, ele sempre dá Bota essa bola, Gilberto, vai pra cima E aí roubou o passinho Errou o passinho Ele não bateu pro gol Pegou pau demais na bola Pegou o pau Boa bola, bateu no meio Passinho, deixa passar Pro Gilberto, pra direita Pro Gilberto Estupendo em cabeça Abre na grande área Tassiano, recorra a bola Bem demais, Tassiano Ele vai com o pau Ah não, pelo amor de Deus Gilberto, na direita Gilberto pra cima Caio Alexandre Pra Cuesta Vai com Cuesta, que nem ele Luciano Juba Não sabe agora Bahia Juba Volta agora com o Caio Alexandre Caio, vai pra cima dele Caio Vai pra cima dele Viu Bahia Câmbio Passa, vai até, vai pra dentro Deleito, vai pra Bahia Gilberto Pra cima, pra cima dele Pelo jogo, bom jogo Se o primeiro tempo do Bayern não foi bom, a resenha aqui tá boa Começou o segundo tempo agora e o bicho é feio Tá tenso, não tá trabalhando bem não, tá meio devagar Vamos ver se agora emprega a gente mais de tempo e você consegue resolver logo Olha a defesa do Flamengo velho Ah, para! Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa 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 Sozinho 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 Boa 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 Meu Deus do céu Pro Boa 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 Tadeirinha, Piel, Ratão, Ratão tem espaço, vai até a volta, vai em cima do Piel, autorizado, joelhado, vai junto, não, vai aliado, bateu pro gol, pra fora! Tadeirinha, Piel, Ratão, R$ 0,57 mil, total de padrinho, total de núcleo aqui na arena, R$ 23.438,00, R$ 0,563,00, R$ 0,971,00, O que é isso? O que é isso? O maluco isolou a bola, o governo está fora do gol, que loucura O Luiz vai pegar a bola, vai acabar a Bahia líder geral Oi Xoxo, peço até desculpa Mas, olha lá Já foi, já foi Vamos embora Obrigado 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 Obrigado